Vamos adorar o Senhor, declarar que Ele tem transformado o nosso pranto em festa, amém? Você tem vivido isso? Tua luz rompeu em minha noite, trazendo alegria Tua graça desceu como chuva e trouxe vida ao meu deserto Tens transformado meu pranto em festa Tens transformado minha tristeza em alegria Tens transformado meu pranto em festa Tens transformado minha tristeza em alegria Glória a Deus! Vamos adorar o Senhor com alegria, querido, se Ele tem feito isso, amém? Deus é bom o tempo todo Sua mão tem me erguido a um alto lugar Seu louvor em meu coração me fez sumar a te cantar Tens transformado meu pranto em festa Tens transformado minha tristeza em alegria Tens transformado minha tristeza em alegria É assim que nós vencemos É assim que nós vencemos Pela fé no Senhor Jesus É assim que nós vencemos 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 Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Somos mais que vencedores Aleluia Senhor Te adoramos Jesus Tem transformado meu pranto em festa Tem transformado minha tristeza em alegria Tem transformado meu pranto em festa Tem transformado minha tristeza em alegria Só a igreja vai declarar Tem transformado meu pranto Tem transformado minha tristeza em alegria Mais forte pro Senhor Tem transformado meu pranto Tem transformado minha tristeza em alegria Tem transformado meu pranto em festa Tem transformado minha tristeza em alegria Tem transformado meu pranto em festa Tem transformado minha tristeza em alegria Se você é livre declare Eu sou livre 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 pra dançar Eu sou livre 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 Em alegria Tens transformado Meu pranto em festa Tens transformado Minha tristeza Em alegria Obrigado Senhor Aleluia